O que a chuvinha fez hoje aí, da noite? Pra deslocar minha turma aí todinha, pra poder tá limpando, né? Vai pra você ver. Ali toda na rua aí, galera, vai pra você ver. O negócio é osso, né, velho? Na prática, a gente sofre, tá? Não é brincadeira, não.